Meu nome é Kevin Gelenbeck e trabalho com pesquisa e desenvolvimento na Nutrilite, na Califórnia. As nossas responsabilidades específicas incluem o material botânico utilizado nos produtos Nutrilite. Alguns anos atrás, decidimos desenvolver o produto Call MagD. E, ao procurar os materiais botânicos adequados, as coisas se mostraram um pouco diferentes. Trabalhamos com fornecedores e com o programa NutriCert, temos condição de ver de perto como eles fazem o trabalho e garantir que seja coerente com a nossa filosofia. Tenho que visitar essa área, que fica na Islândia. É, de fato, um local bem remoto. Neste caso, as condições apropriadas se encontram em alto mar, onde as algas crescem e depositam o cálcio. É o que chamamos cálcio das algas. Assim, a extração ocorre de forma muito precisa na área desejada, sem prejudicar o meio ambiente. Conforme as algas crescem e se rompem ao longo do tempo, acabam se empilhando em grandes depósitos. Assim, podemos ir e extrair o cálcio desses depósitos, ou seja, obter cálcio de uma fonte bastante única, que não se encontra em muitos lugares. Acreditamos que o cálcio das algas realmente se encaixa na filosofia da Nutrilite, de combinar o melhor da natureza com o melhor da ciência, e assim fazer o melhor produto possível para ajudar as pessoas a viverem uma vida melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.